Este é o final, gente, do Sutra do Coração da Sabedoria. Se você for capaz de deixar-se banhar por Kanon Bodhisattva, por Shakyamuni Buda, por Shariputra, que são apenas nomes, se você puder se banhar na perfeita sabedoria, que jorra incessantemente, por você, em você e de você, e perceber a transparência de que nada tem uma auto-identidade substancial independente, você penetra a presença. A presença pura é Prajnaparamita. O dado incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagatá. Eu comecei a ler para vocês, a semana passada, é a parte final deste livro, que se chama Mãe de todos os Budas, a meditação em Prajnaparamita. Prajna, quer dizer sabedoria, paramita, haramita, ou higam, significa levar a outra margem. Tivemos agora o equinócio de outono aqui no Brasil, no Japão, no hemisfério norte, é o equinócio da primavera. Equinócio é quando o dia e a noite tem a mesma duração. E diz-se no budismo então, que tendo a mesma duração, ou tendo a equidade, a mente da equidade, é o que nos leva à terra pura, é que nos leva à sabedoria, à perfeição da sabedoria. Então, quando celebramos o equinócio, celebramos uma semana, uma cerimônia que se chama Orrigan, que é isso, como é que a gente acessa a outra margem, como é que a gente acessa a completude, paramita é isso, completar, chegar, atingir, então o que nós possamos atingir. E esse é um trabalho do Lex Hickson, ele é um neto discípulo de mais um Hiroshi, que é meu professor de ordenação, então somos aparentados no Dharma, e ele fez um livro belíssimo, e no final ele fala trechos do Sutra da Sabedoria Perfeita, no coração da sabedoria, eu vou ler um pouco para vocês e continuar de onde paramos. Humilde senhor da iluminação está sentado no centro da sua radiante, brilhante assembleia de monges e monjas, leigos e leigas praticantes, casados e solteiros, todos os seres celestiais da perfeição da sabedoria. Subitamente senhor Buda entra na profunda, surpreendente concentração em Prajnaparamita, na qual cada única estrutura de relatividade brilha, claramente e distintamente, cada uma das estruturas da relatividade brilham, clara e distintamente. Esta concentração particular é conhecida como o Samadhi da luz profunda. Você já adentrou o Samadhi? Você adentrou o Samadhi da luz profunda? Qualquer uma das estruturas brilham, clara e distintamente. Tudo está vivo. A direita, a figura dourada de Buda, a forma sublime de Kanon Bodhisattva, Kuanin e Avalokitesvara, que é a iluminação da compaixão, a compaixão iluminada, agora se manifesta como a brilhante nuvem branca, que irradia a luz do sol. A Avalokitesvara, ou Kanon Bodhisattva, aquela que vê os lamentos do mundo e atende as necessidades verdadeiras, também está espontaneamente ligada à profunda prática de Prajnaparamita. Claramente experimentando a insubstancialidade e transparência dos cinco constituintes de uma pessoa e a compreensão comunitária, incluindo de formas materiais e estados de consciência. Lembra? Lembra dos cinco agregados? Rupa, Vedana, Sanchina, Sankara e Viginana? Lembram-se disso? Já estudamos isso longamente. Talvez você esteja entrando hoje, mas Rupa é o corpo físico, no qual tem sensações, percepções, conexões neurais e consciência. Então são cinco agregados, cinco constituintes. E também uma compreensão comunal, comunitária. O vírus que nós temos agora, o coronavírus, o que está dizendo aqui que a contaminação é comunitária, quer dizer, dentro da mesma comunidade, não é alguma coisa que veio de fora. Se ele começou vindo de fora, ele agora é espalhado entre nós. Isso que se chama a contaminação comunitária, a compreensão comunitária, que nós temos falado incessantemente aqui. Neste momento, fique em casa. Eu e a monja Zencho Sensei, as três cabelinhas, estamos aqui dentro. Nós não saímos à rua, nós não vamos a lugar nenhum. Nós ficamos aqui. Por quê? Porque é o momento de estar aqui. Muito bem. Shariputra, que é esse discípulo de Buda, conversando com ele, diz, falando com Buda não, falando com Kanon Bodhisattva. Oh sublime Kanon Bodhisattva. Quando eu pergunto apenas, através do poder da natureza Buda. De maneira que você possa me responder, através do mesmo poder transcendental. Como deveria um filho ou uma filha da família Buda proceder, a fim de estudar verdadeiramente, e praticar poderosamente, a impensável profundeza da perfeição da sabedoria. E Avaloktesvara, seja o nome que você der, a compaixão ilimitada, responde, nobre Shariputra. Um amado filho ou filha da linhagem da sabedoria, que deseja despertar as profundezas da impensabilidade conhecida, devem proceder dessa maneira. Todas as formas materiais, e todos estados de consciência, devem ser conhecidos como absolutamente sem o eu. Sem uma identidade separada, como pura luminosidade. Os processos da compreensão pessoal, não precisam ser purificados. Já são transparentes, perfeitamente puros, pela sua própria natureza. Todas as formas complexas, aparentemente, de interdependência funcional, permanecem simples, indivisíveis, pristinas, abertas e livres. Essa transparência universal, agora se manifesta, tanto na forma, como na consciência. As formas materiais são vazias, de qualquer auto existência substancial. E esse vazio luminoso de auto existência, é precisamente aquilo que se manifesta como formas materiais. da mesma maneira, os estados conscientes são vazios, da menor auto existência independente. E este vazio luminoso de auto existência, é precisamente o que se manifesta como os estados de consciência. Oh Shariputra, todas as estruturas da relatividade, sem exceção, são vazias, de uma auto existência inerente, livres de características, de marcas ou de limites. Nunca criadas, e por isso nunca destruídas. Transparentemente puras, intocadas, por quaisquer noções convencionais de imperfeição, nunca aumentando ou diminuindo. Oh Shariputra, na luz de prajna paramita, a transparência, apenas a transparência reina, livre de quaisquer formas substanciais, materiais, e de qualquer independentemente, estados conscientes que possam existência. Ou seja, não tem nada independente, nada separado. Esta interdependência funciona, amorosamente e sem erros. Sem qualquer necessidade, de alguma forma auto existente, percepção, conceitoção, ou uma compreensão separada, de qualquer descrição. E por isso é dito, sem olhos substanciais, ouvidos, nariz, língua, sistema nervoso, mente. As carreiras kármicas, profundamente significantes, de todas as amados seres conscientes, se desdobram coerentemente, sem qualquer necessidade, de sujeito ou objeto separado. Sem sons subjetivos ou objetivos, sem odores, sabores, toques, tato, né? Ou sem qualquer estrutura substanciais, subjetivas ou objetivas, quer sejam particulares ou gerais. Ó Chariputra, a realidade é nunca encoberta ou cristalizada pela ignorância primordial. E assim, há nenhum momento de iluminação, onde os véus ou as construções são removidas e a ignorância cesse. Não há tempo no qual o total despertar cresça, envelheça e morra. Não há nenhum momento de libertação em relação à função da velhice e de morrer quando são transcendidas. Não há nenhuma necessidade do essencial, do esforço para obter libertação. Porque não há nenhuma marra substancial. Isso, gente, é prajna para me dar. Ó Chariputra, precisamente no mesmo sentido, não pode haver nenhuma auto existência independente, das quais seres conscientes, conceitualmente e perpetuamente projetam como um sofrimento. Mesmo a noção desenvolvida das ciências contemplativas sobre o inevitável surgir do sofrimento universal e sua sensação final e sua sensação final e as disciplinas espirituais que conduzem esta sensação. Mesmo esses ensinamentos veneráveis são relativos ou convencionais. Não há nenhum momento separado de obter sabedoria. Não há nenhum momento onde a perfeita sabedoria não possa ser obtida. Essa luz, sem compromisso de prajna paramita, ainda revela que não há nenhuma perfeita sabedoria independentemente existindo em primeiro lugar. Agora, estamos no meio dessa pandemia, uma pandemia de um vírus chamado Corona, que teria começado na China, de uma transmutação de um vírus de um animal, de uma cobra talvez, um morcego, uma cobra, não se sabe bem. Voltou, muito bem. E de lá se espalhou para o mundo, e do mundo está chegando aqui no Brasil, que é do outro lado. Se você bater os pés no chão, do lado de lá está a Ásia. Na verdade, de São Paulo, o lado de lá está a Tóquio. Está chegando aqui. Que sofrimento é esse? Onde é que está a sabedoria? O que é que está encobrindo a sabedoria? Absolutamente nada. Os Bodhisattvas nunca geram qualquer compreensão de uma obtenção intermediária. Ou de alcançar algum objetivo supremo espiritual. Tem um contentamento mediano, ou quer um gol, uma coisa extraordinária. Nada disso. Porque eles vivem onde não há onde viver. Há? Pensem nisso. Sua completa sensibilidade, ou sua corrente mental, é livre de qualquer obscurantismo. Livre de qualquer... separados. E livre das raízes da ansiedade, que surgem inevitavelmente das noções instintivas de objetividade e subjetividade. Ou seja, dualidade, né? Essas noções fantásticas e outras falsas compreensões, que o mundo convencional clama de ser encontrado, simplesmente, se evaporam na luz brilhante de Prajna Prajna. E das ilimitadas dimensões do presente, podem manifestar o total despertar da natureza Buda. Apenas pelo não nascer nascido da mãe Prajna Paramita. O útero da perfeita sabedoria. Ó Chariputra, ouça cuidadosamente a estas sílabas, a estes sons, que contém a inteira perfeição da sabedoria. Como uma imensa árvore, é miraculosamente contida, dentro de uma pequena semente. Este é o mantra, que desperta qualquer corrente de consciência, em pura presença. Presença pura. Presença pura. Você está completamente presente aonde está. Completamente inteiro, inteira. todos os sentidos presentes. Este é o mantra de todos os mantras. O mantra que transmite os princípios daquilo que não pode ser comparado, daquilo que não pode ser concebido. O mantra que instantaneamente dissipa a aparente escuridão da miséria egocêntrica. O mantra que envolve apenas a verdade, e não reconhece qualquer auto existência separada, qualquer falsidade. No fim do Sutra do Coração, nós falamos É a mesma coisa, são acentos diferentes de japonês, para sânscrito, para inglês, para francês. A pura presença é transcendente, sempre transcendente. É aquela que transcende a transcendência. Transcendo a mesmo, a transcendência da transcendência. Não é bom isto. A transcendência que transcende a transcendência da transcendência. É o total despertar. É o assim como é. É a presença pura. Durante o silêncio grávido, o silêncio gestante, que segue a esse discurso sublime, e essa transmissão desse mantra é a además, do poder completo da perfeita sabedoria, o senhor Buda surge da sua absorção abençoada, e se dirige a Avaloktesvara, a Kannon Bodhisattva. E ele diz, senhor Buda fala, maravilhosamente expresso, impecavelmente transmitido, ó sublime e celestial Bodhisattva, um filho ou uma filha da família Buda deve entrar o impensavelmente profundo nível de prajnaparamita, exatamente da maneira que aqui você indicou. A voz da iluminação desperta, soa com tal perfeita clareza, que os membros desta e de todas as outras assembleias Buda, assim como todos os seres conscientes, em todos os sistemas de mundo, imediatamente se conectam com a paz da transparência universal e o êxtase do elogio universal. Este é o final, gente, do Sutra do Coração da Sabedoria. Se você for capaz de deixar-se banhar por Kanon Bodhisattva, por Shakyamuni Buda, por Shariputra, que são apenas nomes, se você puder se banhar na perfeita sabedoria que jorra incessantemente, por você, em você e de você, e perceber a transparência de que nada tem uma auto-identidade substancial independente, você penetra a presença. A presença pura é prajnaparamita. Eu espero que vocês reflitam sobre o que eu li agora. É um ensaio muito curto da meditação que podemos fazer na mãe de todos os Budas, que transcende a transcendência transcendente de transcendência. Espero que vocês agora possam se sentar por uns cinco minutos em Zazen, apreciando o silêncio, apreciando a sua pura presença sua, a nossa, a presença pura da sabedoria perfeita, a presença pura da mãe Prajnaparamita, a presença pura de todos os Budas e Bodhisattvas, a presença pura que apenas a pura presença. Então vamos silenciar por alguns momentos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, e que possamos nos tornar o caminho iluminados. Que sejamos todas e todos abençoados pela luz infinita da compaixão ilimitada, que possa guiar pesquisadoras e pesquisadores, para que a cura do coronavírus seja logo encontrada e compartilhada em todos os países. que todos nós possamos atravessar essas turbulências, na segurança deste barco, que é o próprio corpo Buda, que é a própria natureza Buda, que é a pura presença de Kwanam Bodhisattva de Kwanin, que vê. Obrigado. 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 Obrigado agora para Zen Chiu Sensei, que está aqui ao meu lado. Como que, para que vocês compreendam como é um final de Zazen à noite, num templo, ela vai tocar para nós o Taiko, depois o Han, vai dizer as palavras finais da noite, e por fim o sino que encerra o Zazen. Enquanto isso vamos ficar sentados em silêncio, apreciando a presença pura de Prajnaparamita, em você, com você e oferecendo a todos os seres. Se inscreva no Bye. Amém. 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 Tenha uma boa noite, pratiquem todos os dias alguns minutos de zazen, de manhã, no meio do dia, fim da tarde e à noite. Amém. 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 Fique em casa. Amém. 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 Amém.